O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus. Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Na leitura bíblica de hoje, vemos que o primeiro alvo dela foi a própria nação de Israel. Em meio a uma guerra que era disciplina do Senhor por causa da idolatria do povo, os israelitas também experimentaram proteção imerecida, uma vez que Deus repetidamente frustrava as estratégias do rei da Síria. Mas isso ainda não ensinara o rei de Israel a ser misericordioso. Quando quis executar soldados inimigos que caíram em suas mãos sem combate, aprendeu o quanto o Senhor é misericordioso. Deus, que teria o direito de matar os adversários de seu povo, ordena a libertação desses soldados. Jesus ensinou seus seguidores que não há religiosidade verdadeira sem misericórdia. Numa parábola, deixou claro que misericórdia em relação ao próximo vale mais que cumprimento de regras e direitos pessoais. Um samaritano, desprezado pelos judeus, socorre um destes seus inimigos e assim se mostra mais obediente aos preceitos de Deus do que os líderes religiosos, que não ajudaram o necessitado de seu próprio povo para não ficarem impuros para o culto. O ser humano encontra inúmeras justificativas para a violência e a vingança. Para muitos, infelizmente também cristãos, demonstrar misericórdia é sinal de fraqueza. Estes, no entanto, são testemunhas do maior ato de misericórdia da história. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 16. Ele fez isso quando ainda éramos seus inimigos. Está na carta aos romanos, capítulo 5, versículo 8. Como cristãos, não podemos nos dar ao luxo de insistir em nossos direitos, procurar vingança por conta própria e não demonstrar misericórdia para com quem o fere. O perdão que nós mesmos recebemos de Deus é suficientemente grande para cobrir também essas ofensas. Quem exige misericórdia, mas não a demonstra, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra doi. Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Acesse transmundial.org.br barra doi. Acesse transmundial.org.br barra doi. Acesse transmundial.org.br barra doi. Acesse transmundial.org.br barra doi.